Descobri a sintonia para ser feliz De corpo e alma eu quero seguir Mais além, vou assim Ao final, nada me impede de chegar ali A roda gira, é tempo de subir Arriscar, vou assim Não existe sonho que não dá pra se alcançar Você tem tudo pra poder se superar Confie sempre no presente Tudo está na sua mente Tudo vai ficar legal Diga o que você pensa então Sem dúvida Tua verdade ninguém pode Contentar Chegou a hora, não duvide É que só você decide Tua cor para pintar Oh 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 Porque tua força está Sabes que podes ir, podes avançar e arriesgar Sin dúvida Hey! O mundo gira em teu coração Podes pegar hoje a melhor versão E confiar em tua intenção Não existe um sonho que não podes alcançar Você tem tudo para ser a realidade Só confia em presente E que tudo está em tua mente Nada pode sair mal Dê o que guardas em tua mente Sem dúvida As luzes brilham quando gritas Su verdade Não há mais tempo a não servir É a história e tu decides Tu color para pintar Oh 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 Para ser feliz De corpo e alma eu quero seguir Mais além Vou assim